Esse próximo vídeo merece uma pequena história. Em 1991 eu comecei a estudar música na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. Em 92 eu já estava tocando em algumas pequenas orquestras da cidade. E em 1995 eu comecei a trabalhar com música popular. Eu comecei a tocar piano, tocar teclado com bandas de música popular, e foi aí que eu entrei com a dupla Edson e Hudson, com quem eu trabalho até hoje. Em 96, através da dupla Edson e Hudson, o empresário da dupla era o filho do Raul Gil, que é o Raul Gil Jr. E através da dupla a gente começou a trabalhar no programa do Raul Gil, que na época era na TV Manchete, extinta TV Manchete. Por causa do programa do Raul Gil, eu acabei ficando um pouco conhecido na cidade de Rio Claro. O Orlan é o músico que toca lá com o Raul Gil, etc. E tinha várias bandas na cidade de Rio Claro, na época do forte do samba, do pagode, que precisava de tecladista, não tinha tecladista. Então foi aí que eu comecei a trabalhar com bandas da região, que nem Juventus Brasileira, Tudo Que Sonhei, Tanária, Sensa Samba. E acabei conhecendo vários músicos, muitos deles ainda são amigos meus até hoje. E dois desses músicos que eu tenho contato até hoje, um deles é o Ricardo Barros, percussionista, e o Rodrigo Esperandil, violonista. E nessa fase de tocar com bandas, a gente acabou se conhecendo, pegando amizade e tudo. E nas bandas, além de tocar teclado, eu às vezes levava flauta, que tinha um samba ou outro que tinha algum detalhe de flauta, algum solo de flauta. E por causa da flauta, a gente resolveu montar um grupo de estudo. Era eu, na flauta, o Rodrigo no violão e o Ricardo na percussão. Fazia pandeiro, fazia máquina de escrever, o Rodriguinho fazia violão de sete cordas, eu fazia flauta doce, flauta transversal, fazia... Eu tenho uma escaleta também, fazia escaleta. A gente montou esse grupo a princípio pra estudo, o nome do grupo era Showrinho. De show. A gente se reunia na casa da minha mãe, fazia os ensaios lá, e o objetivo, na verdade, era criar arranjos, mexer nos arranjos. Eu acho que foi aí um momento importante, principalmente na minha vida, que é aí que começou a florar ideias, não era só simplesmente pegar, tirar a música e executar, mas você se arriscar, experimentar, testar. E no final de todo o ensaio, eu tinha um especial da que a minha mãe fazia pra todo mundo, ela assava uns nuggets, refrigerante e tudo, então virou um ponto de encontro lá em casa. E esse vídeo é meio que pra reviver esse momento da nossa vida. A gente já tocava profissionalmente, mas talvez a responsabilidade em cima da gente não era tão grande que nem agora. Na época, eu morava com meus pais, acredito que o Rodriguinho também morava com os pais dele, o Ricardo também, e a responsabilidade em cima era bem menor. Então a gente tinha a oportunidade de arriscar, de experimentar, de viver aquele momento da música. A gente chegou até a fazer serenata em Rio Claro, saía de madrugada, ia na casa dos amigos, saía tocando pra fazer serenata até às 5, 6 horas da manhã, então era uma época bem gostosa. E esse chorinho que eu tô trazendo em vídeo, eu enchi o saco do Rodriguinho, vamos fazer, não sei o que lá, tal, tal, o Ricardo também, vamos fazer, na hora eles toparam. Foi uma maneira de reviver esse momento da época de 98, 2000, até 2001, talvez, que a gente estudava, que a gente brincava, que a gente tocava. O chorinho a gente já tocou em alguns bares em Rio Claro, tocamos em outros lugares, em outras cidades também. Então é um momento de nostalgia que eu tô trazendo pra vocês. O nome da música é Na Glória, é um chorinho de Raul de Barros. Espero que gostem, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.